A Mambaia Hotel Cassino convida você para se divertir e jogar bastante com a gente. Às sextas e aos sábados acontece o nosso show vivo com cantores maravilhosos. Traga a sua família e os amigos e vem se divertir com a gente. Lembrando que além da diversão você garante prêmios incríveis e também pode rodar a nossa Roda da Fortuna e garantir o valor de R$ 1.000 do jackpot. Além da nossa Roda da Fortuna, temos vários outros jogos para você que gosta de bingo, slot, roleta e carteado. Venha conhecer o cassino mais charmoso da fronteira.